Por que a oração do Michael irritou esse jogador que o agrediu lhe dando uma ajoelhada? Por estar na Arábia Saudita, um país muçulmano que não permite outra religião além do Islã, qualquer demonstração de fé por outra religião é vista como um desrespeito ao islamismo. E esse jogador não gostou nada da atitude do Michael e o agrediu. O que intriga é que o fato não foi noticiado em lugar nenhum. Mas se fosse o contrário, já sabe, né?